Oi pessoal, tudo bem? Esse orquidário vocês já conhecem. É o orquidário do meu amigo Robson. Só que ele fez algumas modificações. Na verdade, ele construiu agora o orquidário dele realmente. Vou mostrar para vocês. Olha só gente, que bacana que ficou. Olha isso. Um dos meus primeiros vídeos aqui na casa do Robson, eu cheguei a comentar que ele queria fazer o orquidário dele de madeira. Só que ele já tinha esses ferros aqui na casa dele. Então ele resolveu aproveitar. Ele não tinha todos, tá? Mas a maioria ele resolveu aproveitar para fazer uma estrutura para colocar as orquídeas. Então ele pensou, não, não vou gastar com madeira, né? Já que eu tenho alguns ferros aqui, eu vou fazer a estrutura para o meu orquidário. E ficou muito bacana. E eu estou aqui hoje que eu vou dar uma ajudinha para ele. Na verdade, eu cheguei aqui há mais tempo. Já amarrei algumas orquídeas em troncos. E vou dar uma ajudinha para ele. Na verdade, gente, isso aqui é um trabalho de vários dias, né? Porque é muito orquídeo. Mas eu vou ajudar ele aqui um pouquinho. Resolvi mostrar para vocês, tá? Como que é a estrutura nova do orquidário. Oi, pessoal, tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês o resultado do orquidário do Robson. Gente, ficou maravilhoso. Deixa eu chegar aqui no fundo. Para poder mostrar daqui. Eu vou deixar as medidas do orquidário escritas no vídeo, tá? Para quem quiser saber. O orquidário dele foi todo feito com ferro, né? Olha só. O espaçamento é de 50 centímetros de uma barra para outra, tá? Aí, o que é que ele fez? Na lateral aqui, ó. Onde tem essas barras. Ele pendurou os tronquinhos. Até lá em cima, ó. Porque ficou bem alto. Mas eu vou deixar as medidas todas aqui. Deixa eu chegar daqui para vocês verem direitinho. Olha só na lateral. Na hora que você entra no orquidário, fica do lado direito. Aí, aqui em cima, todos os cachepôs pendurados. Ele fez também esses cachepôs aqui, ó. De sanção. Isso aqui é ele que faz, tá? Para poder acoplar os troncos que não foram ali, troncos maiores, de catleia, de outras orquídeas, sem ser essas aqui. Porque aqui, gente, tem nobílor e valqueriana, tá? Então, as catleias híbridas e espécie que ele queria deixar no tronco, ele fez os cachepôs de sanção, acoplou. Deixa eu mostrar um aqui. Ele não colocou nada, tá? Ó. Fez o cachepô, né? E só encaixou o tronco aqui dentro. Não tem nada. Só que aí ele está regando todo dia. Porque, por conta da umidade, tá? Então, pendurado, ele quis deixar cachepô, deixar essas... Deixa eu mostrar aqui perto. Isso aqui também foi ele que fez, ó. Então, pendurado, ele não quer deixar tronquinho, tá? Se tiver algum por aí, é porque ele ainda vai terminar de acoplar. Mas eu acho que está tudo já acopladinho. Ficou bem bacana, gente. Ficou muito organizado, sabe? Deixa eu mostrar daqui, ó. Aqui embaixo, o que ele colocou? Várias plantas. Isso aqui foi ele que fez, tá? Ele fez o tronco ecológico. Que é aquela... Uma telinha plástica. Que você enrola e coloca esfagno dentro. Com substrato. O substrato que você quiser. Casquinha de pinos, esfagno. Caquinho de telha. Você coloca dentro. Aí vira um tronquinho. Aí você amarra a planta. Aqui ele colocou essa jiboia verde-limão. Olha que lindo. Imagina quando tomar conta de tudo aqui, ó. Aí ele fez esse outro aqui com essa rasgadinha linda. Olha só. Que linda. Mesma coisa, tá? Ele fez o tronco. Aí, ó. Amarrou aqui. E ela vai tomando conta. E ele fez outro aqui da jiboia comum, ó. Olha que lindo. Tá vendo? Fez esse aqui de bromélia. Só que esse aqui. Deixa eu mostrar. Esse aqui é um tronco de sanção, tá? Ele colocou no vaso. E colocou as bromélias. Olha. Super fácil de fazer. E fica lindo. Então, aqui embaixo. Tem as plantas pra dar mais umidade, ó. Que elas ficam embaixo dos tronquinhos, tá? E onde ele colocou essas barras, vão vir mais duas aqui embaixo. Pra continuar a colocar os tronquinhos. Ó. Olha que lindo aqui em cima da mesa. Olha isso, gente. Coisa linda. Olha só. Como que ele colocou. Tá vendo? Ele tirou do vaso. E acoplou aqui. Não precisa colocar nada. Ele amarrou. E olha isso aqui. Gente, isso aqui na casa do Rob só é mato. Toda vez que eu venho, tem esse cacho maravilhoso. Aí, na hora que a gente entra aqui, tem essa mesa. Que, inclusive, a gente tá sentado aqui tomando um café. E olha ali, na frente. O que que ele colocou? As plantas embaixo. Porque aqui estão algumas vandas, tá? Porque depois das vandas, vem aqueles troncos. Que eu já mostrei em vídeo aqui. Olha só. Aqueles troncos que ele tem de sanção. Aí, tem tronco de vanda. Deixa eu mostrar daqui. Olha. Tá vendo? Aqui, tudo é tronco de vanda. Aqui também tem essa costela de adão enorme. Pra dar umidade. Então, é vanda com tilânsia. Ó. E aqui, as plantas. Tudo em volta. Tá vendo? Ficou tipo uma florestinha mesmo. Ah, que lindo. Porque aí dá bastante umidade, né? Ó. Eu já mostrei em vídeo aqui, que ele tem mais troncos. Que ele fez de um síndium, de dendobrium. Aí, eu vou mostrar pra vocês onde é que tá. Aqui, na hora que a gente vai entrar no orquidário. Tem esses troncos aqui, ó. Que eu já mostrei aqui no canal. Então, aqui tem de dendobrium. De um síndium. Olha que coisa linda. Essa aqui que cheira a mel. Crisotóxico. Olha. Olha aqui. Cultivado a sol pleno, tá? É enciclia. E os on síndios dele, cultivado a sol pleno, já acostumou, tá? Já tá adaptado. E toda vez que eu venho aqui, tem asque. Isso aqui não para de dar flor. Mais um tronco aqui, ó. Olha que linda. Essa é aquela que tem o cheiro de cereja. Ó. Então, tá aqui na entrada do orquidário. Aí, aqui no muro, tem algumas suculentas aqui, ó. E tem esse moscato. Moscato. Olha isso, gente. Que coisa linda. Olha só. Vai dar mais aqui. Vai dar mais aqui. Vai dar mais lá em cima. Olha isso. Olha essa cor. Aqui do lado das vandas, tem mais dois troncos. que são de valqueriana e nobilo. Olha só. E pega o sol aqui da lateral, mas aqui tem sombrite, tá? Deixa eu falar da malha de sombreamento. É o Robson que tinha aquele sombrite preto normal, tá? Depois que ele fez esse orquidário aqui, ele colocou a luminete, que é aquele sombrite cinza, que é o indicado, né? Mas ele tem um custo bem elevado e acho assim, o recomendável é quando você tiver um espaço bacana, né? Que for definitivo, pra você adquirir esse sombrite, porque não é um sombrite barato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é assim, ó. Ele é cinza, tá vendo? Não é um sombrite barato. E não compensa nem você cortar ele pelo preço. É bom você colocar ele inteiro, tá? Então, quando você tiver seu espacinho bacana, que você sabe que você não vai ficar... Não tem que cheirar, não tem que mudar nada, aí você coloca, porque é super diferente, gente. Eu tô aqui embaixo, tá assim super fresco. Você pode ficar à vontade, o sol pode rachar, que não incomoda em nada. Pra gente que tá embaixo, pras plantas, esse sombrite é maravilhoso. Mas como eu falei, né? O aconselhável é você ter já num espacinho adequado. Porque ele não é barato, tá bom? Ele colocou aqui o de 50%. Eu acho que é o recomendável, né? Porque aqui é sol pleno, né? É o dia inteiro. Não é sol pleno, gente. Aqui o sol é o dia todo. Então, o 50%. Porque esse sombrite é diferente do preto. Então, se ele colocasse o de 70%, poderia ficar escuro. Então, ele optou pelo de 50%, tá? E o nome dele é Aluminex. Eu vou deixar o nome aqui na tela também, junto com as medidas do orquidário. Porque as medidas é interessante a gente saber. Porque de repente você tem um espaço aí que você fala Nossa, gostei, eu acho que eu vou fazer assim. Aí eu vou deixar as medidas, tá? E gente, as vandas estão assim, maravilhosas, né? Porque elas amaram esse lugar aqui. Simplesmente amaram. Tem as florais. Não sei se eu vou conseguir mostrar todas. Tem ali, ó. Estão vendo? Porque são muitas, gente. O sonho dele era ter um vandário. E agora ele tem o vandário. Ó. E outra coisa, elas amaram isso aqui que ele fez, ó. Ele colocou tudo no tronco de sanção. Tudo não, né? Tem vanda pendurada. Mas ele colocou várias aqui, ó. No tronco. E elas amaram. É enraizamento perfeito. Deixa eu dar a volta aqui que eu vou mostrar algumas raízes. Pra vocês verem como que elas gostaram. Olha aqui. Então, isso aqui é muito bacana. Se você não tem espaço, você faz o tronco, né? E coloca as vandas, ó. Fica muito bom. Muito legal mesmo. Olha aqui. Isso tem pouco tempo que ele fez, tá, gente? E elas já estão, assim, amando. Olha isso aqui, gente. Olha a grossura dessa raiz. Muito legal, né? Deixa eu mostrar as suculentas. Tá aqui no sol. Olha só. Vou dar uma geral aqui. Pra vocês verem. Olha. Como que ficou. Ótimo. Ficou muito bom mesmo. Porque pra gente que cultiva orquídea, nada melhor do que você ver um espaço pra elas, né? Um espaço que elas vão desenvolver. Que elas vão se sentir agradáveis. Mas ficou muito bom. E o Robson tá de parabéns. O sonho dele era ter esse orquidário. Ele conquistou. Ele é uma pessoa muito bacana. Merece tudo de bom na vida dele. E é isso, ó. Tá pronto. E agora é só curtir. Floração, enraizamento, broto novo. E como eu falei, tá, gente? Isso aqui é molhado todos os dias. Porque ele acoplou, né? Não tem substrato. Então, todo dia ele molha. Tá bom? Música Bom gente, então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo Que eu respondo O que eu não souber, eu pergunto pro Robson, tá? Aí falo aqui pra vocês Então é isso Muito obrigada Por você ter assistido E eu volto no próximo vídeo Tchau 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 Tchau